Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o ícaro.med.br e as minhas redes sociais principais são o instagram.com.br, o facebook.com.br e muitos vídeos em saúde para vocês no youtube.com.br drcaroalves, ok? Qual que é a minha motivação para fazer essa live hoje para vocês? A questão é muito simples, eu estou terminando de escrever o meu sexto livro, que vai ser sobre um método bem completo para vocês poderem obter mais saúde, obter saúde, ter saúde, manter saúde, otimizar a saúde de vocês. E aí, fazendo o livro, que já tem muito conteúdo legal, eu pude entrar em contato com a seguinte realidade, infelizmente a maioria das pessoas se preocupa mais com doenças e sintomas do que com saúde. De acordo com as estatísticas oficiais, tem crescido a quantidade de pessoas que se preocupam com prevenção, seja aquela prevenção de pessoas que nunca tiveram nada grave, mas optaram por buscar conhecimento para poder evitar doenças e sintomas, tá? Desde aquelas pessoas que já tiveram alguma coisa mais séria e por conta disso, para não ter nada daquilo de novo, um câncer, um infarto, um derrame, uma trombose, alguma coisa, ou para não ter nada diferente mais sério, resolveram que querem prevenir melhor sintomas e doenças. E também aquelas pessoas que já têm alguma coisa e querem tratar de forma melhor, de forma otimizada. Gente, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é entender que a sua preocupação principal tem que estar em saúde e não em doença. Quem se preocupa principalmente com doença vai acabar naquele eixo do seguinte, vai vivendo a vida, focando em todas as áreas da vida fora cuidar da saúde e um dia quando aparecem sintomas ou doenças incômodos que estão prejudicando a produtividade em alguma área ou algumas áreas, resolve cuidar. Mas cuidar como? Vai a um pronto-socorro ou algum médico, até consulta marcada e a partir daí resolvem tomar alguma coisa ou fazer algum tratamento para poder obter saúde. Entendam, se você trata ou cura sintomas e doenças, você não está no caminho de saúde, você está no caminho de acabar com sintomas e doenças. Não ter sintomas e doenças ou não sentir-se mal com eles não significa necessariamente que você tem saúde. Saúde é bem-estar de corpo, mente, espírito e social, de acordo com a definição ampliada, baseada na Organização Mundial de Saúde. Tá certo? Então essa história de você tem um sintoma ou uma doença e vai buscar que remédio ou medicamento, são sinônimos, né? Vai melhorar esse sintoma ou doença não é um caminho de saúde. Por quê? Na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, se você tem algum sintoma ou alguma doença, algo você está fazendo no seu dia a dia, no seu estilo de vida, que está causando ou agravando aquela doença ou sintomas. Então cabe a você descobrir o que está errado e, focando em saúde, você combater isso. Por quê? O nosso organismo, ele é dotado de mecanismos de regeneração e recuperação. Eu sempre falo para os meus pacientes e nas redes sociais, Deus é pai, não é padrasto. Então, a partir do momento que você dá para o seu organismo condições dele funcionar adequadamente, ele vai conseguir se tratar e, muitas vezes, quando for possível, se a doença ou sintoma não são muito graves, muito avançados, ele mesmo vai conseguir se tratar ou se curar. Eu já falei isso aqui, vou falar novamente para vocês. Se você leva um relógio para um relogioeiro consertar, a primeira coisa que ele faz antes de abrir o relógio é apertar os botões, se for de corda, tentar dar corda e ver se aquilo faz o relógio funcionar adequadamente. Se não der certo, ele vai abrir o relógio e vai jogar um pouco de ar lá dentro, tá? Ou lubrificar as engrenagens para ver se volta a funcionar. Se não der certo, ele vai tentar dar corda no relógio ou vai tentar trocar a bateria do relógio e dar uma limpada lá nos contatos da bateria, dar uma limpada nas engrenagens. Na maioria das vezes, isso conserta o relógio. Quando não consertar, aí sim é que ele vai pedir para ficar com o seu relógio, vai ver se alguma peça está quebrada, precisando de reparo. No nosso organismo, é mais ou menos a mesma coisa para a maioria dos sintomas e doenças. Não estou dizendo que seja para todos e nem que remédios sejam desnecessários. Muitas vezes, eles são importantes, sim, por um período de tempo ou até para o controle, em casos mais graves, por um tempo maior. Mas se você dá o básico para o seu organismo funcionar, na maioria das vezes, ele vai conseguir se tratar ou se curar. Então, a busca legítima que eu vejo da maioria das pessoas que dá certo em termos de saúde é a busca por consertar os fatores no dia a dia, no estilo de vida que estejam deficientes ou ausentes, ou fracos, para que eles melhorem, assim propiciando para o organismo condições de funcionar melhor. E hoje eu quero falar para vocês dos oito fatores principais nesse sentido. Ok? Então, quem realmente quer ter saúde, o que eu sugiro é que entre lá no ícaro.med.br barra saúde, tá? Que é o meu link principal no site, eu atualizei recentemente. E acesse os links e vídeos e textos que estão lá dentro. Em sequência, se você seguir o que está lá, eu falo isso para vocês, respaldado por 20 anos de experiência em medicina e mais ainda em palestras em saúde, se você fizer o que está lá, no ícaro.med.br barra saúde, você vai ver o quanto a sua saúde vai melhorar bastante, a sua resistência a doenças, o seu prognóstico e a sua qualidade de vida e longevidade com o tempo. Ok? ícaro.med.br barra saúde. O material que faltava no ícaro.med.br barra saúde é esse que eu estou falando para vocês hoje. Que trata das oito causas que mais causam ou agravam sintomas e doenças. Para você passar a ter o controle delas no máximo possível, partindo do princípio básico do conhecimento e de valorizar e de decidir abordar essas causas, que é o que eu vou passar para vocês agora. Tá bom? Mas antes de mais nada, eu sugiro que você depois pause esse vídeo, vá lá no ícaro.med.br barra saúde, assista os demais vídeos e corrija os fatores que estão lá dos demais vídeos e links, porque tudo foi preparado com carinho para vocês, gratuitamente, para vocês terem sucesso na vida de vocês. E o livro vai sair em breve como um manual mais resumido para vocês terem sucesso em saúde. Tá bom? Pela editora Vital Pandorga. Aguardem. Ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro fator e o mais importante que leva a sintomas e doenças? São as carências ou as deficiências. Tá? Quais são? Pensa comigo. Você quer que o seu carro... Você comprou uma Ferrari. Tá bom? E você quer que essa Ferrari funcione direito. Você vai precisar dar para ela três coisas básicas. Combustíveis, né? Gasolina, os fluidos nos lugares certos, materiais de estrutura, né? Peças à medida que for precisando, e manutenção, ou seja, cuidado periódico. Até para descobrir coisas que você deva otimizar antes que ela efetivamente quebre ou se quebrar, consertar no começo para que os danos não fiquem maiores. Tudo bem? É a mesma coisa com o organismo. Como é que você espera que a sua Ferrari, ela funcione sem combustível? Impossível. Então, na maioria das vezes, quando você dá para o seu organismo, você supri as carências dele para ele poder funcionar, ele funciona melhor. Tudo bem? Quais são as principais carências? A principal carência que faz o seu organismo sofrer chama-se autocuidado. Tem gente que se preocupa demais com a vida dos outros, e isso é louvável, porque o nosso propósito maior na vida é realmente ajudar o próximo, mas esquece de cuidar de si. O Dalai Lama falou muito bem no passado que se a sua caridade, se o seu cuidado não contempla você mesmo, então ele é incompleto. Então, nunca se esqueça que autocuidado, quando ele falta, é o que mais causa sofrimento, sintomas e doenças. Tá bom? Então, você precisa olhar para dentro, vai lá no ícaro.med.pr.saude e veja quais os fatores que você tem que ver, junto com o que eu falo nesse vídeo de hoje, para melhorar o seu autocuidado. Se você não cuidar bem de você, você vai conseguir ajudar quem? Se uma cabine de avião despressuriza, o aviso que as comissárias de bordo passam para a gente sempre que a gente embarca no avião é máscaras vão cair do teto de oxigênio, e você, antes de ajudar qualquer pessoa ao seu lado, por mais que essa pessoa seja importante, você posiciona a sua máscara primeiro, porque se faltar oxigênio para você, você não ajuda ninguém. Ok? Então, isso não é egoísmo, é autopreservação para poder ajudar as pessoas. Outra carência ou deficiência que prejudica muito é ter hábitos de vida ruins, é a carência de hábitos de vida saudáveis. Esses eu falo para vocês lá no ícaro.med.br.br. 12 passos, que são tomar água de hora em hora mesmo sem sede, comer direito, que vai desde o comer menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água, e aí evoluir para o jejum intermitente ou low carb, como seja, ou no caso de um atleta, alguém de alta performance, que use carboidratos como boa fonte de energia e use bem, comer menores quantidades mais vezes ao longo do dia. Para isso, o ideal é você ter um bom acompanhamento nutricional ou, se você é daqueles que não quer ir no nutricionista, eu recomendo que você vá, mas não quer que você estude bastante sobre nutrição e saiba fazer uma nutrição adequada para você, com qualidade de nutrientes, diversidade de nutrientes, densidade nutricional e adequação. Ok? Porque senão vão faltar nutrientes para a sua máquina funcionar e não podem faltar nem água, nem nutrientes, nem oxigênio, senão a máquina não funciona, ela adoece de várias formas diferentes e você pode cair na armadilha de correr atrás de remédios antes de consertar o básico. O terceiro hábito saudável de vida é respirar fundo pelo menos três vezes a cada hora, respirar adequadamente, de hora em hora, mesmo sem sentir a necessidade disso. Oxigenação cerebral é fundamental, oxigenação do corpo, e é o que mais adoece a gente com o tempo, faltar oxigenação adequada dos tecidos. Existem algumas correntes de pensamento em medicina que falam claramente que o que mais adoece as pessoas é respirar mal, comer mal e tomar pouca água ou água de baixa qualidade. Então, corrija essas coisas na sua vida. Você precisa também do exercício físico regular, fundamental, para ajudar o seu coração a bombear sangue para todas as áreas do corpo, tá? E também, para fazer com que o seu corpo saiba onde colocar massa magra, que hormônios e neurotransmissores produzir, aonde colocar o necessário, onde reparar, o que jogar fora, por aí vai. E é durante a noite que você mais se recupera para o dia seguinte, e que você se desintoxica e prepara para o dia seguinte. Prepara hormônios, prepara os tecidos, enfim, a circulação. Então, é fundamental tomar água direito, comer direito, respirar direito, e tudo isso bem regularmente, direitinho. Fazer exercício físico regularmente, nunca passar mais de 48 horas sem se exercitar, e fazer exercício de força regularmente, tá bom? São eles que mostram para o organismo onde desenvolver, manter e reparar melhor. E dormir direito, que não é perda de tempo. Os outros hábitos, você pode ver lá no ícaro.med.br barra 12 passos, mas passam por pegar sol regularmente para produzir vitamina D e demais hormônios, como serotonina e alfem-SH, para você desintoxicar-se regularmente e intoxicar-se menos no seu dia a dia, tá? A gente vai falar um pouco disso mais para frente também. Você procurar ser mais positivo no seu dia a dia, cuidar de mente e espírito, isso é muito importante, muita coisa começa na mente, e a nossa vida, quando tem que terminar, termina na perda do funcionamento mental e interface com o corpo também, né? Procurar se planejar melhor no dia a dia, tá? Identificar seus objetivos e colocar em prática o necessário, ser bem acompanhado por bons profissionais de saúde, gerenciar melhor o seu estresse, suplementar quando necessário. Isso é o básico de hábitos saudáveis de vida. Quando há carência em algum desses hábitos, o seu organismo sofre e você adoece ou vai desenvolver uma multiplicidade de sinais e sintomas. E você não quer desenvolver isso, né? No seu dia a dia. Você quer realmente viver bem. Então, não se esqueça de ir lá no ícaro.med.br barra saúde, tá bom? E de além de ir lá no ícaro.med.br barra saúde, você acessar também o ícaro.med.br barra 12 passos. Tá ok? Outra coisa que causa muitos sintomas e doenças é a carência de alguns processos no organismo. Como, por exemplo, o processo digestivo. Eu vou dar só exemplos, tá? Porque tem uma infinidade de fatores. Se você não digere direito os alimentos, você pode estar comendo a diversidade que for. Você simplesmente não vai conseguir quebrar direito os alimentos, aproveitar os seus nutrientes, absorvê-los e metabolizá-los adequadamente, tá? E o processo digestivo depende de lactobacilos em quantidade adequada nos seus intestinos, fibras, enzimas, tá? Enzimas digestivas são muito importantes e a gente a partir dos 20 anos de idade começa a perder por ano cerca de 1% do nosso poder de produzir enzimas. Por isso que a digestão vai ficando mais difícil. A gente precisa também de acidez estomacal, tá? E o seu... E exercício físico e água. Tudo isso é fundamental como base pro processo digestivo adequado. E é claro, uma alimentação com a quantidade e a qualidade de nutrientes adequada. Tem muita gente por aí que tá tendo cocô mais caro do mundo, seja por suplementos, seja por alimentos, porque os processos digestivos não estão adequados. Então, seu médico tem que prestar atenção nisso também. A carência de um processo digestivo adequado pode ir fragilizando você por falta de nutrientes, mesmo você comendo esses nutrientes. E um bom médico vai saber avaliar e vai saber abordar e tratar isso junto a você, tá bom? Então, acabei de mostrar pra você como carências e deficiências podem levar a sintomas e doenças. Por exemplo, a deficiência de água na dieta pode levar a pressão alta. Por quê? O sangue fica grosso demais, circula com dificuldade e o corpo muitas vezes aumenta a pressão, a pressão que as artérias exercem no sangue para que o sangue flua. Isso pode causar um caso de hipertensão crônica. Sem contar que a falta de água faz com que os rins não funcionem direito e os rins são importantes também por vários fatores que eles produzem pra poder controlar a pressão. Outro sintoma muito importante é causado pelas carências é problemas de funcionamento cerebral. A falta, por exemplo, de ômega 3 e de complexo B e de magnésio tende a funcionar muito, tende a fazer o cérebro funcionar muito mal. Então, acabei de provar pra vocês que coisas do dia a dia podem afetar a memória, pressão alta e várias coisas. Eu só usei alguns exemplos aqui. O segundo fator que mais causa ou agrava doenças são as inflamações. Tá certo? Esses dias até me perguntaram mas Ícaro, qualquer inflamação, qualquer inflamação. Lá no ícaro.med.br barra livros eu cito vários livros que eu acho humildemente na minha opinião de 20 anos de médico que todos deveriam ler na sua busca por saúde. Lá tem o Anticâncer, o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. e tem também esse livro é bem interessante você ler O Segredo Está Nos Telômeros da Elizabeth Blackburn essa mulher é a vencedora do Prêmio Nobel de Medicina de 2009 e ela fala o quanto a sua longevidade tem a ver com fatores do seu dia a dia e fatores orgânicos do seu dia a dia e uma das coisas que ela fala lá muito bem é que a inflamação é um dos fatores que mais diminui a sua expectativa de vida e diminui a sua qualidade de vida inflamação é um mecanismo de defesa do nosso organismo todas as vezes que algo está agredindo uma parte do seu organismo processos inflamatórios localizados começam a acontecer então por exemplo você passou por uma construção e aspirou muito daquela poeira da construção essa poeira entra nos seus pulmões e ela irrita os seus pulmões porque não era para ela estar lá então mecanismos de jogar essa poeira para fora serão acionados mecanismos que podem ficar piorados por exemplo no fumante na pessoa que tome pouca água mas enfim vamos supor que você faça o certo mesmo que você tenha excelentes hábitos de vida seus pulmões vão inflamar suas vias aéreas vão inflamar como uma forma de otimizar os mecanismos de detoxificação daquela poeira e facilitar a saída daquela poeira pelos mecanismos de retirada que o pulmão tem produção de muco batimento ciliar e expulsão dessa poeira então você vai ter uma inflamação transitória pode tossir por um tempo pode ter uma falta de ar por um tempo pode ter um aumento de muco mas depois isso tende a passar mas isso é um exemplo de inflamação ok então qualquer coisa que agride o organismo desde uma topada numa mesa até beber um pouco mais num dia até ficar estressado demais com alguma coisa tudo que agride o organismo faz ele inflamar como uma forma de reagir quanto aquele estímulo ruim e de desinflamar o tecido que inflamou pra poder melhorar daquele fator ruim o problema é que inflamações crônicas elas tendem a fazer o seguinte aquele tecido inflamado ele não tá conseguindo lidar com a inflamação e ele começa a jogar várias substâncias químicas no sangue pra mostrar que ele tá inflamado e pra mostrar pro cérebro pro sistema imunológico e pros sistemas de reparo que ele tá precisando de ajuda ali o problema é que essas substâncias químicas inflamatórias elas além de diminuírem quando o processo é crônico ou a inflamação é muito severa tá além de diminuírem o seu espectro de vida e a funcionalidade de alguns tecidos essa inflamação pode inflamar tecidos à distância causando efeitos danosos em outros tecidos também então toda a inflamação que você tenha deve ser combatida você deve se desinflamar porque aquela inflamação ela afeta todo o organismo enquanto você não resolvê-la isso serve pra uma artrose que você não aborda não trata isso serve pra uma sinusite que você convive com ela cronicamente isso serve pro fumante principalmente quem fuma demais e não faz seus exercícios respiratórios não desintoxica não tem bons hábitos de vida ou fuma demais mesmo ok tudo que inflame você cronicamente aquelas pessoas que comem açúcar demais ou comem leite glúten regularmente ou tem um mau funcionamento intestinal ou tem uma candidíase frequente tudo isso causa uma inflamação crônica e essa inflamação crônica pode agravar e manter sintomas e doenças à distância por exemplo quando uma pessoa está com sinusite ela tende uma gripe por exemplo e essa gripe evolui pra sinusite já na gripe o humor pode piorar indo pro polo de depressão ou de ansiedade e essa pessoa pode manter uma depressão ou ansiedade por conta dessa inflamação crônica da sinusite ou outras que não sejam tratadas adequadamente porque depressão e ansiedade tem um componente do cérebro estar inflamado como fator que as causa ou mantém então o cérebro inflamado pode ter se causado ou manter processo de depressão e de ansiedade inflamação cerebral é um dos mecanismos que causa ou agrava depressão ou ansiedade tá bom então muitas vezes você acha que não tem conexão mas tudo que acontece em uma parte do corpo se aquela parte do corpo está mandando estímulos para as demais partes do corpo isso acontece nos processos crônicos para mostrar que ali não está legal esse estímulo vai fazer com que outras áreas do corpo inflamem também e elas podem ter sintomas delas agravados é muito comum dores articulares piorarem quando você gripa ou tem alguma inflamação aguda porque mediadores inflamatórios que estão caindo na corrente sanguínea então resolve inflamações no seu organismo e estude sobre inflamação subclínica o que é isso? é você ter um estado de inflamação no seu organismo no seu sangue seu médico vai saber pedir PCR ferritina fibrinogênio VHS interleucina 6 sabe ver se você tem um estado de inflamação crônica se tiver é bom você tratar essa inflamação subclínica porque ela pode estar inflamando e até lesando outros tecidos no organismo tá bom? o terceiro fator que eu queria falar com vocês dentro dessas oito causas de sintomas e de doenças causas e agravantes são as intoxicações deixa eu explicar pra vocês tem coisas que são tóxicas em qualquer quantidade como fumaça de cigarro drogas o dióxido de carbono do escapamento de carros e tudo e o monóxido de carbono também tá bom? são tóxicas em qualquer quantidade tá bom? mas tem aquelas substâncias que podem tornar-se tóxicas quando em excesso todo excesso forma toxinas tudo bem? e tem aquelas substâncias já tóxicas entenda que até água em excesso pode intoxicar mas é raro intoxicação por água viu gente? só acima de 6 7 litros por dia que você começa a pensar nisso menos pra pessoas com baixo peso mas o mais comum é acima de 6 7 litros por dia tá? fora isso a água é fundamental a vida tá? e tem alguns remédios por exemplo que em baixa quantidade até ajudam mas em alta quantidade podem intoxicar tudo que intoxique o organismo vai fazer com que ele gaste energia e recursos para se desintoxicar ok? principalmente vai fazer com que fígado rins pele pulmões intestinos gastem recursos complexo B vitaminas do complexo B né? magnésio vários minerais e alguns nutrientes para desintoxicar vários aminoácidos então você tem que no seu dia a dia diminuir a carga de toxinas tá bom? que você coloca pra dentro dentro do máximo possível e desintoxicar-se com frequência ou seja dar pro seu organismo condições de ele funcionar melhor intoxicando-o menos e desintoxicando-se com mais frequência muitas pessoas me perguntam doutor Icaro como é que você desintoxica no dia a dia suco verde água com limão sauna pegar mais sol suar nos exercícios físicos uma dieta mais focada em vegetais e mais focada em orgânicos mais focada em água pra caramba como eu já falei e algumas vezes você vai precisar de tratamento de desintoxicação mesmo tá bom? mas se você no dia a dia diminui as cargas tóxicas que você coloca pra dentro e aumenta os mecanismos desintoxicantes que você coloca em prática no seu dia a dia tem muita coisa legal na internet pra você ver e boas pessoas pra você seguir tá? lá no icaro.med.br barra indicações eu dou muitas muitas dicas pra vocês sobre isso tá? isso aí ajuda a desintoxicar meditação como foi bem falado também ajuda a desintoxicar principalmente do estresse eletromagnético do estresse em geral de pensamentos negativos que também intoxicam contato com a natureza desintoxica pra caramba tá bom? e ainda energiza o organismo isso não é místico isso é comprovado pela ciência então se você fuma enquanto você não consegue parar que é o melhor fume menos faça exercícios respiratórios depois procure medidas que ajudem seus pulmões a desintoxicar se você ingere bebida alcoólica evite os excessos e quando for cometer um excesso tenha um dia mais saudável e um dia seguinte ainda mais saudável pra desintoxicar com mais água suco verde enfim por aí vai então faça o seu melhor no dia a dia nenhuma medida desintoxicante ela vai fazer milagres mas todas elas podem te ajudar somadas tá bom? pra ajudar o quarto o quarto mecanismo que mais causa ou agrava sintomas e doenças são distúrbios no funcionamento mental tá? principalmente o estresse ansiedade e depressão gente nós somos espíritos que animam uma mente e mentes que controlam nossos corpos uma mente que controla um corpo pra cada um de nós então tudo que afete o espírito está distante de Deus ou se você não acredita de uma espiritualidade saudável tá bom? e colocar dentro de você coisas que prejudiquem o seu funcionamento mental não resolver problemas de ordem mental mágoas rancores ódio insatisfações não ter claro seus objetivos não estar caminhando em direção a eles não se planejar ter uma insatisfação crônica tudo isso causa ou agrava doenças tá? então é muito fundamental que você investigue sua mente e veja que comportamentos e pensamentos estão te intoxicando e te prejudicando tudo aquilo que você pensa demais vai acabar se materializando na sua vida tá bom? infelizmente a maioria das coisas que ocupam nossas mentes não é positiva tá? é alguma coisa que de repente você gostaria muito de fazer mas que você não julga adequada mas que você mantém aquele pensamento na cabeça aquilo acaba intoxicando a sua mente ou pensamentos negativos ou preocupações negativas tudo isso pode trazer problemas pra vocês tá bom? e eu vejo muitas pessoas querendo medidas específicas pra doenças qual remédio? qual tratamento? doutor Icri me ajuda nisso ou aquilo? gente enquanto você não resolve o básico não fortalece o seu corpo e sua mente no básico não são cuidados específicos que vão te ajudar muito entenda isso de uma vez tá bom? então cuidado com o funcionamento da sua mente porque ele regula o funcionamento de todo o organismo tá bom? e tem pessoas que às vezes gastam muito dinheiro muitos recursos muito tempo com remédios com tratamentos específicos não tem um bom resultado quando vai ver tem que investigar esses fatores que eu tô falando pra vocês os que estão lá no ícaro.med.br barra saúde parte dos hábitos que estão lá no ícaro.med.br prepara 12 passos enquanto a pessoa não encara isso de frente ela continua sofrendo desnecessariamente tá? o quinto fator que eu queria falar pra vocês são as infecções toda infecção que você tenha ela tem que ser tratada tá? e você tem que fazer o melhor possível pra acabar com ela porque infecções elas causam lesão aos tecidos elas prejudicam o funcionamento de células tecidos e órgãos e elas aumentam inflamação estresse oxidativo e tudo mais ok? isso é muito importante agora eu não tô dizendo pra vocês que vocês tenham que entrar em antibiótico ou antiparasitário ou antifúngico ou antiviral na mínima infecção que vocês tenham não é isso hoje em dia tem-se usado antibióticos demais isso tá causando resistência bacteriana e tá fragilizando vários organismos tá bom? o que eu digo pra vocês é que nenhuma infecção crônica você deve simplesmente entrar em equilíbrio com ela e deixar de abordá-la você deve procurar um bom acompanhamento médico pra poder saber como que você vai lidar com aquela infecção e resolvê-la de uma vez por todas quais são as mais comuns? infecções levando a sinusite crônica infecções da cavidade oral muitas pessoas aprendem a conviver com elas tá? outra coisa são as candidias intestinais ou no caso das mulheres vaginais de repetição as infecções urinárias de repetição gente resolva infecções porque enquanto ela estiver no seu organismo o seu organismo pode até estabelecer um equilíbrio por um tempo mas tem um grau de lesão acontecendo de inflamação de estresse oxidativo aumentado e aquilo ali tá fazendo o seu organismo gastar muito pra poder combatê-la então infecções vão causando sintomas e doenças a sexta causa que eu queria abordar com vocês chama-se estresse oxidativo veja bem estresse oxidativo é fundamental pra nós vivermos tá? em todos os dias a gente produz estresse oxidativo só de respirar a gente tá produzindo oxidação dentro do organismo tá bom? mas o nosso organismo tem mecanismos de antioxidação e o nosso organismo principalmente o nosso sistema imunológico usa muito estresse oxidativo pra combater bactérias vírus fungos protozoários só que é um mecanismo localizado o nosso organismo usa localizado focado naquele local onde ele quer combater hoje em dia infelizmente pelo excesso de açúcar excesso de hábitos de vida ruins excesso de remédios tá? excesso de carências de inflamações de intoxicações sabe? tudo isso tá fazendo com que a gente tenha um excesso de geração de radicais livres o que gera um excesso de estresse oxidativo e isso tem prejudicado muito a gente principalmente o sistema imunológico e o sistema cardiovascular por isso que tem aumentado tanto os casos de infarto derrame câncer e doenças cerebrais os sistemas os sistemas que mais sofrem com o excesso de estresse oxidativo de inflamação de tudo isso que eu tô falando são o que? são cérebro tá? e nervos sistema imunológico e os sistemas e o aparelho cardiovascular então muitas vezes quando você procura um bom profissional de saúde pra te ajudar em medidas antioxidantes não é pra você tomar por cota própria senão pode passar da cota e antioxidar demais o que também é ruim muitas vezes quando você procura ter uma dieta mais antioxidante procura profissionais pra otimizar seus sistemas antioxidantes ter uma vida com menor geração de radicais livres por agressões externas você vai ter menos sintomas e doenças ou vai ver os seus melhorarem tá bom o penúltimo fator que eu queria falar pra vocês é genética e epigenética o que que é isso hoje em dia a gente ouve falar muito principalmente em consultório chegam mulheres dizendo doutor na minha família tem muitos casos de câncer de mama eu já tive um nódulo na mama e o meu mastologista ou ginecologista disse que eu nunca vou poder usar hormônios porque eu tenho uma tendência forte a ter nódulo na mama gente alto lá genética mesmo que todas as mulheres da sua família tenham nódulo na mama genética vai te dar uma chance de no máximo 25% de você também ter nódulos na mama se você se cuidar extremamente bem tá bom? por quê? porque existe genética e epigenética o que que é genética? são as tendências genéticas que você nasceu com elas então se todo mundo na sua família tem nódulo mamário você tem uma grande chance de ter nódulo mamário sim mas se você viver uma vida excelente com bons hábitos de vida corrigindo ao máximo esses fatores que eu te passei possivelmente sua chance de desenvolver nódulos não vai passar de 25% então epigenética é o que que os seus hábitos de vida sua alimentação as substâncias que você ingere seu meio ambiente e companhia permitem do seu patrimônio genético que você manifeste ou não ok? então hoje em dia genética não é uma sentença é uma tendência entenda que se você tiver uma vida o máximo possível saudável no que eu explico lá no ícaro.med.br barra saúde e já falei algumas coisas aqui genética não é uma sentença é uma tendência que você tem e se você se cuidar bem você não deve manifestar as coisas negativas porque já disse Deus é pai não é padrasto então as coisas que você deveria manifestar pela sua genética se forem ruins você deve silenciá-las se você tiver você tem uma grande chance disso bons hábitos de vida e cuidado o máximo que você puder do ponto de vista de realmente uma busca de saúde tá bom então não venha com essa de que genética é sentença na sua vida então se todo mundo na minha família tem Alzheimer eu vou ter também não adianta eu me cuidar isso vai acontecer não dá eu atendi um paciente uma vez que ajudou uma mega indústria do mundo a provar para o governo brasileiro que câncer é uma doença genética ponto eu achei absurdo isso que o cara fez mas deve ter ganho muito dinheiro e fez não concordo tá genética não é a causa principal de câncer hábitos de vida ruins meio ambiente ruim exposição crônica fatores cancerígenos é o que mais leva a câncer eu explico isso se você buscar câncer lá no ícaro.med.br ou se você assistir os vídeos que estão lá no ícaro.med.br barra vídeos câncer tá bom aliás esqueci de falar no começo dessa live compartilha essa live tá pra mais pessoas serem orientadas com qualidade sobre saúde tá bom então genética vou voltar a dizer pra vocês se você tem vários casos de Alzheimer na família a tua chance não passa de 25% de você ter Alzheimer mesmo que tenha toda a genética pra isso se você se cuidar extremamente bem isso é a epigenética o que você vai ou não manifestar do seu patrimônio genético e você pode sim mudar o seu patrimônio genético de acordo com levar uma vida cada vez mais saudável e mudar essa sentença genética que você vai transmitir pra suas gerações futuras baseado no que você faz hoje com a sua vida e no que você faz ao longo da sua vida tudo bem? isso tá lá no livro também da Elizabeth Blackburn o segredo está nos telômeros tá e o último fator de causar sintomas ou doenças tá esse oitavo fator são os acidentes as fatalidades e os imprevistos Ícaro por que você vai falar disso? porque assim sim, são fatores de doença você pode sofrer um acidente de trânsito você pode cair de uma escada sabe e aí você ter fraturas múltiplas ter uma tetraplegia sei lá Deus o livre alguma coisa assim ok mas a maioria dos acidentes fatalidades imprevistos a maioria tem algum componente de falta de prevenção adequada da nossa parte quer ver? vou dar um exemplo tive um paciente que quase morreu eletrocutado aí ele falou nossa eu só estava consertando algo no meu jardim estava em cima de uma escada mexendo com a parte elétrica e tudo só que ele estava mexendo numa escada na chuva fina certo? mexendo com rede elétrica está pedindo para ter problema então muitas vezes a gente não faz a nossa parte em prevenção adequada o que mais eu tenho visto acontecer atualmente é no trânsito tanto pedestres quanto motoristas motoristas que estão mexendo no whatsapp mexendo no celular falando ao celular e assim desatentos no trânsito gente que anda em altíssima velocidade desnecessariamente ok isso aí vai levar ao maior risco de acidente então não é inteiramente um acidente se você não faz a sua parte pela prevenção e no caso de pedestres o governo francês até lançou um vídeo recentemente mostrando quanto a desatenção das pessoas a pressa das pessoas e o uso de celular enquanto está andando e tudo está deixando as pessoas desatentas e aumentando os acidentes de pedestres dentro da cidade quando nem é o excesso de velocidade o problema então gente é claro que acidentes fatalidades imprevistos podem causar sintomas e doenças mas eu digo duas coisas para você para vocês primeiro temos que fazer nossa parte melhor em matéria de prevenção estarmos mais atentos aos fatores que causam acidentes imprevistos e a pessoa que tenha bons hábitos de vida está tudo lá no ícaro.med.br barra saúde e que abordam direito esses oito fatores que eu falei muitas vezes elas se recuperam mais rapidamente melhor sofrem menos até as sequelas dos acidentes que tenham se não forem muito graves tá bom e assim a maioria das doenças mais comuns tem interferência de vários desses fatores por exemplo diabetes diabetes muito comumente é causado por intoxicação pelo excesso de glicose tá é causado por carência de magnésio é causado por carência de exercício físico carência de água diabetes muitas vezes é piorado por infecções crônicas gera um estresse oxidativo excessivo pode ter um componente genético tá fibromialgia na maioria das vezes tem carência de exercício físico associada tem excesso de estresse tem falta de vitaminas do complexo B falta de vários nutrientes falta de descanso vamos falar por exemplo queda de cabelo muitas vezes queda de cabelo tem a ver com estresse excessivo tem a ver com falta de nutrientes na alimentação eu falo de queda de cabelo mas o meu problema é entradas tá o meu cabelo ele cresce super rápido ok por causa de questão de saúde ovários policísticos muitas vezes a síndrome de ovários policísticos e a tensão pré-menstrual tem a ver com excesso de carboidrato na dieta falta de exercícios físicos excesso de alimentos processados excesso de estresse tá uso de substâncias indiscriminadamente muitas vezes a doença são causadas pelo uso excessivo de analgésicos de antitérmicos e anti-inflamatórios pra coisas bobas do dia a dia pra pequenas infecções pequenos incômodos isso intoxicando o fígado e o sistema desintoxicante do organismo tá muitos casos de engorda tem a ver com alimentação inadequada falta de exercício físico com desequilíbrios hormonais carências hormonais que não são adequadamente vistas com distúrbios de estresse ansiedade depressão levando a distúrbios de alimentação tá com tendência genética que se manifesta por hábitos de vida ruins por alimentação ruim por excessos processados enfim eu tô querendo chamar a atenção pra vocês de que antes de você corrigir o que tá no ícaro.med.br barra saúde o que tá no ícaro.med.br barra 12 passos que são os hábitos de vida fundamentais pra todos e de corrigir essas oito causas principais causas e agravantes de sintomas e doenças você pode não obter o alívio que você gostaria só com remédios tá bom? se você tem uma situação de urgência ou de emergência gente o remédio muitas vezes é importante vá no pronto-socorro consulte seu médico de confiança pode ser necessário sim mas eu tenho visto em consultório uma grande quantidade de pacientes que não precisaria de usar remédios cronicamente ou a quantidade que usam ou o número de remédios que usam ou as doses altas se cuidasse desses fatores que eu falei pra vocês adequadamente então procure bom acompanhamento faça a sua parte otimize esses fatores e você vai ver o quanto a sua saúde vai melhorar vai ficar mais forte vai ficar blindada contra alguns sintomas e doenças que você até teria se não se cuidasse tá certo? você vai conseguir silenciar provavelmente muitos genes muitas tendências genéticas que você teria desagradáveis de se manifestar ao longo da vida e vai conseguir ter uma vida realmente melhor realmente saudável focando em doença e resolvendo esses fatores tá bom? como eu disse pra vocês meu nome é Ícaro Alves Alcântara eu sou médico atendo em Brasília Distrito Federal os telefones são 6199-646-7775 ou 3234-9069 você pode entrar lá no ícaro.med.br também e ver o e-mail pra marcação e tudo mais por lá tá certo? mas essas informações eu faço questão de passar pra vocês gratuitamente porque eu acho que nós como cristãos temos a obrigação de compartilhar informações de qualidade que possam ajudar as pessoas o problema é que ao contrário de vocês muitas pessoas tem preguiça de assistir vídeos de saúde de ler textos de saúde e gastam uma energia monstra e uma atenção monstra cuidando da vida de outras pessoas em timelines assistindo no youtube vídeos que não edificam muito ou gastando tempo demais com o lazer não digo que lazer não seja importante mas tempo que poderiam tirar 5 minutinhos por dia pra assistir alguma coisa sobre saúde pra acessar alguma coisa sobre saúde pra acompanhar pessoas que não sejam tóxicas e que possam acrescentar gente se um vídeo é muito longo ou uma leitura é muito longa divida em 5 minutos por dia no final do ano você vai ter mais de 1800 minutos de leitura e de vídeos que você assistiu sobre saúde então é o pouco que você faz no dia a dia que pode te salvar de coisas grandes em termos de doenças e sintomas no futuro e esquece sintoma e doença se você puder investir pelo menos 5 minutos por dia em saúde sabe você vai poder viver mais com mais qualidade de vida menos remédios mais bem estar basta você fazer um pouco da sua parte eu fiz a minha parte compartilhando com vocês hoje espero que vocês façam a parte de vocês compartilhando esse vídeo por favor se acharem de qualidade compartilhando conhecimentos de qualidade e cumprindo isso no dia a dia de vocês faça a sua parte faça a coisa certa tá bom se quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais facebook.com barra dr caro alves instagram.com barra dr caro alves tá e o youtube.com barra dr caro alves com centenas de vídeos lá pra vocês em saúde tá outros colegas que produzem muito material de qualidade pra vocês eu devo citar com muito orgulho o doutor alain dutra alain.med.br tem muito material pra vocês também o site medicinacomplementar.com.br o site os materiais do doutor victor sorrentino doutor glaucios nascimento tá dr glaucios.com.br o doutor rodrigo schroder doutora denise de carvalho sabe doutor gabriel de carvalho doutor arthur lemos enfim é tanta coisa você pode ver quem eu sigo lá no instagram.com barra dr caro alves e também lá no icaro.med.br barra indicações tá e assistir a minha palestra icaro.med.br barra 60 dicas tá vocês vão ter muitas dicas lá de livros e tudo mais e eu gravei um vídeo bem legal esse ano que fala até de suplementos pra vocês que é o icaro.med.br barra feliz 2018 aonde eu quis de uma vez dar dicas pra vocês até de suplementos pra vocês conversarem com os profissionais de saúde de vocês pra poder ajudar vocês a viverem de forma melhor tá bom agradeço a quem reconhece a profundidade do trabalho e a minha vontade de ajudar o próximo tá eu realmente tento honrar o juramento de hipócrates sabe porque a gente não tem que ser hipócrita a gente como médico tem um juramento realmente de hipócrates pra poder cumprir e infelizmente tem muita gente nas carreiras de profissionais de saúde que se deslumbra com poder com status com dinheiro e acaba esquecendo que a nossa finalidade principal é ajudar o próximo principalmente quando somos profissionais de saúde tá bom um grande abraço fiquem com Deus não deixem de consultar o material no ícaro.med.br barra saúde e lá no meu site bastando você pesquisar a palavra-chave da sua dúvida pra você tirar dúvida na maioria dos temas em saúde que você pensar e se tiver algum pra sugerir manda pra mim lá no ícaro.aa arroba gmail.com tá certo esse é o meu e-mail pessoal e eu adoro receber as sugestões de vocês de temas antes de me fazer perguntas sobre temas por favor consultem lá não tenham preguiça lá no ícaro.med.br porque já tem muita coisa respondida lá um grande abraço fiquem com Deus e obrigado pela confiança e compartilhem esse vídeo pra gente ajudar mais pessoas tá bom até mais tchau